Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou gravar. Vou fazer uma série em três partes, explicando o passo a passo de como comprar joias no P.O. da Caixa Econômica Federal. É isso mesmo. Totalmente gratuito. Vou te ajudar você a ter uma renda extra e com isso você vai poder melhorar a sua vida. Isso pra mim é importante, que quanto mais pessoas ficarem felizes com o meu conteúdo, mais eu fico feliz também. Poder estar ajudando é sempre bom, né? A gente sempre tem que fazer alguma coisa pelo próximo. E pra você aí que está mandando mensagem pra mim, falando pra eu não gravar esse tipo de conteúdo, que eu já até bloqueei os comentários lá do outro vídeo que eu ensino, inclusive o vídeo está aqui na descrição aqui, que explica mais ou menos como que funciona o Penhor da Caixa. Assistam ele também e depois vocês comecem esse curso aqui, esse treinamento que eu vou dar pra vocês totalmente gratuito em três partes. Teve algumas pessoas, duas especificamente, que são horíveis, que falaram pra poder ou não ficar divulgando esse tipo de conteúdo, porque vai atrapalhar os negócios dele. Quanto mais pessoas souberem, pior elas não vão vender joias. E pra vocês que estão me falando isso, o problema é seu. Se você não consegue trabalhar e ganhar dinheiro, não tenho nada a ver com isso. Você não vai perder cliente ou ensinando outras pessoas a ganhar dinheiro, não. Então, longe disso, se você trabalhar honestamente, fazer um serviço bom e não cobrar, assim, preços estratosféricos nas suas joias, você vai conseguir sobreviver bem. Agora o que acontece, gente, que tem o Orivis aí, que compra, por exemplo, um anel desse aqui, ó, de formatura de direito, que eu paguei aí, foi R$180,00 e quer vender pra você por R$1.500,00. Aí você fica um puto com isso, porque é meio que um círculo fechado, sabe? Mas não, eu não vou deixar me abater, não, vou ensinar pra vocês o passo a passo. Nessa primeira aula 1, que a gente vai ter aqui hoje, você vai aprender como identificar as joias aqui. Eu vou fazer do zero, como se você não soubesse nada. Vou achar as joias aqui, vou anotar os lotes aqui. Na segunda parte do vídeo, vou com vocês na Agência da Caixa Econômica Federal, no Caixa Eletrônico, mostrar como é que dá o lance. Vou clicar lá, ó, lance por lance, vou analisar e vou dar lá, vai sair o comprovante. E após sair esse comprovante, você vai conseguir ver se o seu lance foi aceito pra poder ir pra licitação e talvez ser acatado ou não. Então, nessa segunda parte vai ser isso. Na terceira parte do vídeo, nós vamos, se tiver sucesso, e eu acho que vão ter, né, sem arrematar alguma joia, vamos o quê? Vamos fazer o pagamento dessa joia na Caixa Econômica Federal, que é bem rápido e bem tranquilo, e pegar a joia também na agência. Vou sair da agência, abrir o pacotinho de joia com vocês, e aí vai estar terminado totalmente essas três etapas. Então, etapa 1, você vai aprender aqui a identificar a joia, vai ver o passo a passo. Etapa 2, vamos na Caixa Econômica, no Caixa Eletrônico, qualquer Caixa Eletrônico de qualquer agência do Brasil. Dá o lance, no horário que ele fica aberto, Caixa Eletrônico normalmente é de 6 às 10 aqui em BH. E depois, na terceira etapa, pagar a nota de arrematação e pegar a joia. Ponto, concluído, ok? Espero que vocês gostem, venham comigo. A prática aqui é ela que leva à perfeição, não é mesmo? Vamos fazer um tutorial aqui rapidinho, bem fácil, bem maneiro, pra você comprar suas joias também no P.U. da Caixa Econômica Federal. Vamos lá, vamos abrir o aqui, ó. Todo mundo, vai estar o link na descrição aqui da vitrine, mas se você não quiser, é só digitar assim no Google, ó. Vitrine Caixa Penhor. Dá um entre. Até digitei ali errado, mas aqui, ó. Esse aqui, ó. Vitrine da Caixa Econômica Federal. Você ainda não se cadastrou? É só olhar aqui, ó, nesse negocinho aqui, como dar seu lance. Vamos abrir aqui uma aba pra você. Isso aqui só vai falar dos documentos que você precisa e onde você precisa ir. Você precisa ir pra cadastrar no P.U. da Caixa Econômica Federal, nas agências da Caixa Econômica que possui o P.U. É só você ir em qualquer agência e perguntar onde que eu possui o P.U. aqui na minha cidade. Eles vão te falar. Se sua cidade só tem uma agência da Caixa Econômica, essa aí você consegue cadastrar no P.U. Ok? Você vem aqui, ó, como dar seu lance. Tá explicando passo a passo. E no vídeo também aqui embaixo, eu tô explicando. Então, essa parte aqui eu vou pular porque já subentende-se que você saiba. A única coisa diferente que tá acontecendo aqui agora, que eles estão pedindo aqui agora, gente, ó, é situação regular na Receita Federal. Então, se você tiver algum impedimento na Receita Federal, alguma pendência de algum pagamento, provavelmente você não vai conseguir dar lance, não. Mas isso é a minoria da população, né? Então, vamos fechar aqui, ó. O cronograma, você vai sempre ter que vir aqui pra saber qual que vai ser a data do penhor da sua cidade. Então, aqui, ó, sempre que você acessar, você vai vir aqui com o cronograma e aqui tá a data do penhor do mês de maio pra todo o Brasil. Eu, por exemplo, dou um Ctrl F aqui e vou pesquisar aqui na minha cidade, Minas Gerais, ó. Pus aqui, pesquisei Minas Gerais. Vamos ver a cidade de Minas Gerais se vai ter o penhor. E vai ter o leilão, né? Tá aqui, ó, Belo Horizonte. Belo Horizonte vai ter penhor. Vamos selecionar aqui essa parte aqui e vamos entender o que cada uma dessas coisas aqui significa. Aqui, ó, 17 do 5. O que é esse 17 do 5? Vamos subir a tela aqui. Data do lance. Então, eu sei que na minha cidade, 17 do 5 vai ter lance. Hoje nós estamos 17 do 5. Daqui a pouco eu vou ir lá na agência gravar o lance. Aqui, 15 do 5 a 17 do 5. O que é que vai ocorrer? Há exposição, período de exposição. Então, desde o dia 15, tá disponível aqui no site a foto de todas as joias pra você poder comprar no penhor da caixa. Então, dia 15 abriu a disponibilização pra você ver as joias. O dia 17, que é hoje, você vai na caixa e dá o lance. E aqui, ó, 28 do 5 a 29 do 5 é a data da retirada das joias. Então, você viu as joias do dia 15 ao dia 17, selecionou as que você quer e aí deu o lance no dia 17. Ok. Pegou o comprovante do lance, vai ficar aguardando o resultado. E quando sair o resultado, você vai na agência no dia 28 do 5 a 29 do 5 pra poder pegar suas joias. E aí a gente vai ficar sabendo o dia do resultado também. Isso aí é bem tranquilo. Você só tem que vir aqui, ó, editais. Vem aqui em editais pra gente saber o dia que vai sair o resultado desse lance que a gente vai fazer. Seleciona aqui a sua cidade, Minas Gerais, Belo Horizonte. Vamos pedir aqui os em andamentos. Vamos selecionar aqui. Tá abrindo. Fechar essa barrinha aqui também. É bem tranquilo, gente. É assim, esse passo a passo aqui, tô organizando pra vocês da melhor forma possível pra parecer bem prático. Mas não é pra parecer não, é porque ele é prático mesmo. Isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Aqui, ó, baixar o edital. Tá bom? O catálogo a gente vai ver ao vivo, não precisa. Vamos pôr só aqui, baixar o edital. E aqui o edital, vou falar todas as regras do penhor. Não vou nem salvar, vou só pôr pra abrir aqui, só pra eu ficar sabendo o dia do resultado. Então, dia 15 a 17 eu vejo as joias. No dia 17 eu dou o lance. Do dia 28 a 29 de maio desse mês, eu vou lá e pego as joias, se é que eles aceitaram o meu lance como o maior. Tá certo? Tá abrindo aqui agora o edital. O edital é tranquilo aqui, ó. É só burocracia. A gente tem que vir aqui, ó. Local, data e horário da licitação. Aqui nós vamos pegar essas informações. Data e horário, data e horário pra interligação, data e horário da entrega dos lotes, data e horário pra eventual contestação. Vamos subir aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. Data e horário divulgação dos vencedores dos lotes empatados. Então, a gente vai dar o lance dia 17, certo? Que é hoje. E no dia 20 do 5, às 10 horas da manhã, a gente simplesmente vai entrar aqui no site da Caixa, de novo, e vai ver quem que ganhou. É só vir aqui, ó. No resultado. Você vai clicar aqui no resultado. Selecionar de novo a sua cidade. A data que foi o leilão. E aí vai ver. Vai sair o edital em PDF falando quem ganhou. Então, hoje vamos saber como a gente pode comprar aqui. Vamos entrar na vitrine pra poder ver as joias que tem. Você, na sua cidade, cadastrou, já tá podendo fazer o lance, conforme eu ensinei. Já levou os documentos lá pro gerente. Ele vai te dar uma senha, tá certo? Uma senha e acabou. Você vai poder fazer tranquilo. No vídeo 2, eu vou explicar como que vai dar o lance no Caixa Eletrônico. Aqui a gente vai ver as joias que a gente vai querer comprar. Então, vem aqui, ó. Vem aqui em MG. Belo Horizonte e Minas Gerais. São quatro cidades que vai ter leilão. Belo Horizonte, Patinga e Posto de Causa e Uberlândia. Nós vamos em Belo Horizonte. Clicamos aqui, ó. 17, que é o período de dar o lance. Põe em Buscar. Vai buscar todas as joias que estão disponíveis. Ô, gente. É mais de mil joias. É muita coisa. É dinheiro pra caralho que tá aqui. O pessoal não sabe. Eu venho aqui, ó. Em Lote. Pode ser crescente, decrescente. Eu vou por valor. Eu começo dos valores menores e vou por maior. Quando eu não interesso na joia, eu dou o lance mínimo nela. Tá certo? Porque vai que sai. Se sair é lucro, eu pego ela pelo preço mínimo e vendo aí pra derreter ou vendo pra alguém. Porque normalmente as joias que saem no preço mínimo, elas são joias quebradas, amassadas. É melhor você derreter e fazer outra joia. Quando a joia é um pouquinho melhor, ela não sai no mínimo, não. Você tem que dar uns 10 reais a mais de lance. Vamos clicar aqui no primeiro pra vocês terem noção. Quando você clicar aqui, ó. Você consegue ver a foto. É uma foto embaçada, mas consegue ver alguma coisa. A descrição. Um anel de ouro consta amalgado. Amalgado é amassado. 0,9 grama. Lance mínimo 74 reais. Tá? Então vamos aqui, ó. Vou abrir a calculadora. Enquanto ela abre aqui, vamos olhar outra joia. Todas as joias aqui eu dou lance. Eu tô fazendo bem rápido aqui só pra vocês entenderem, ok? Vamos passar pra segunda página aqui. Estamos abrindo a segunda página. Descemos aqui, ó. Tem um cordãozinho que é interessante aqui. Vamos abrir esse cordão. Uma corrente de ouro, 1,48 gramas. Lance mínimo 129. A gente vem aqui e dá uma olhada. De cara eu sei que esse cordãozinho aqui é bacana. Tá vendo aqui, ó. Muito bonitinho. Preço de Romanel, gente. Tá 129 o grama. Vamos fazer aqui na calculadora. 129 reais o grama, dividido por 1,48. Tá valendo 87 reais o grama. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um lance de 10 reais a mais nesse grama aqui. Pra quê? Pra poder pegar essa joia, num valor de 97 gramas. Ainda tem 5% do leiloeiro, então deve sair uns 100 gramas. Então vai sair pra mim aí, ó. Vamos pôr aqui, ó. 97 vezes 1,48. Vai sair pra mim por uns 143, arredondando 150 reais. Um cordão desse aqui. Facilmente eu vendo por 300 reais. Facilmente. Tá? Porque tá mais barato que Romanel. E vem com o certificado de ouro que é a folha que a caixa econômica te dá. Que isso aí é a avaliação de um técnico. Então todas as pessoas confiam nisso. Você vem cá, ó. Pode escolher. Vamos ver aqui outra peça. Um anel. Vamos ver um anel. Isso aqui é presentear uma pessoa. Um anel de ouro contém pedra branca. Vamos ver aqui, ó. Que anel bonito. Ouro puro, viu, gente? 139. 139 reais. Que tá saindo esse anel aqui. Vamos ver aqui. 139 dividido por 1,61. 86 reais. Eu vou pagar também nesse anel 96 reais o grama. Então eu vou pôr aqui. 96 vezes 1,61, 154. Ok. Agora como que você vai dar o lance? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar aqui, ó. Número do lote. Selecionar aqui, ó. Faz assim que não vai ter erro. Opa. Copia ele aqui. Eu abro o bloco de notas. Vocês podem anotar num papelzinho aí também a parte. Vocês que sabem. Põe aqui, ó. E vê quanto que vocês vão dar nele. Eu já fiz minha conta aqui, ó. Eu vou dar nesse anel 154 reais. 154. Beleza. Próximo lote. Isso aqui vocês vão fazer com todos os lotes que vocês tiverem interesse. Ok. Vem aqui pra página 2. Eu faço isso mais ou menos com 50 lotes. Os que eu quero muito, eu dou 10 reais a mais. Os que eu não quero muito, eu dou o valor do lance mínimo. Se sair, é lucro. Vamos vir cá, ó. Um colar de ouro. 2,10 gramas. Vamos ver aqui, ó. Colarzinho. Colarzinho bacana. Eu vou querer dar lance nele. Eu venho aqui, ó. Copio aqui o número do lote. Venho aqui. Número do lote. Quanto que eu vou dar nesse colar? Tá 1,82? Tá 182 dividido por 2,10 gramas. Tá saindo 86. Vou dar 96. 96 vezes 2,10 gramas. 201 reais. Vem aqui, ó. 201 reais. Próximo lote. E assim vocês vão fazendo, gente. Eu tô aqui na parte pequenininha, que é a parte que menos tem valor, porque é mais barato, né? Mas você pode vir aqui pra página 16 direto e vai ver vários outros tipos de joia. Vai ver lote muito bom, tá vendo? Ó, pra vocês verem aqui, ó. Olha o tamanho dos lotes, ó. Vamos passando as páginas aqui pra vocês verem. Vamos lá pras últimas. Pra vocês verem o que o pessoal perde aí. Quem tá devendo, perde dinheiro mesmo. Empresta lá pro penhol da caixa lá e não ganha nada. Vamos ver o que que abriu aqui. Ó, ó o tanto, ó. Ó esse cordão aqui que maravilha. Dois colares. Ó pra você ver que é peça boa. Tá vendo? Dois colares, dois pendentes. Ouro baixo. Aqui, ó. A caixa fala quando o ouro é baixo. O ouro baixo normalmente abaixo dos 18 quilates. Então não comprem ouro baixo. Vamos ver outra joia aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Nessa peça aqui, ó. Um colar de ouro pesando 60 gramas. Não falou nada que tá amassado, que é ouro baixo, nem nada? Pode ficar tranquilo que é tudo certo. 4.625 lance mínimo, dividido por 60.09, tá dando 76 reais o grama de ouro aqui, ó. Então se você tiver 4.625, pode dar de lance. Sabe por quê? Porque é arriscado sair pra você. É arriscado porque nem todo mundo dá lance alto assim. Tá certo? Então eu vou dar um lance aqui nessa joia. Vou pôr aqui, ó. Número do lote. E aqui, ó. Vou dar o lance mínimo pra ver se sai pra nós. Se alguém quiser muito, vai dar pra pagar mais. Mas eu vou tentar pegar isso aqui, ó. 60 gramas 76, colarzão bonito desse. Então é isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi apenas a primeira parte do vídeo. A próxima segunda parte, como eu falei, vai sendo lá no caixa eletrônico. Fazendo o negócio acontecer mesmo. E a terceira é pegando algumas joias que, se Deus quiser, a gente vai ter arrematado, ok? Fiquem na paz de Deus e até mais. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Se inscrevam, façam o que vocês quiserem e comentem que vai ser muito legal. Valeu!